Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Amelius S.A. Referentes a 31 de 12 de 2023, números completos, vamos ver aí a performance da empresa. Vamos fazer diretamente a DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 2% de 320.121 para 326.588, um aumento de 6.467. Os custos caíram 4,6% de menos 416.985 para menos 397.658, uma redução de 19.326. Com isso, o prejuízo bruto reduziu 26,6% de menos 96.864 para menos 71.000, uma melhora de 25.794. Resultado financeiro líquido subiu 3,5%, receitas financeiras de 49.550 para 51.304, um acréscimo de 1.754. Com isso, o resultado antes dos tributos melhorou 58,2%, aí o prejuízo antes dos tributos, passou de menos 47.314 para menos 19.766, uma redução de 27.548. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com prejuízo aqui das operações continuadas de menos 33.573 para menos 20.788, uma redução de 38,1% ou 12.785. Adicionando as operações descontinuadas, prejuízos aqui também, fechou 2022 com prejuízo de menos 58.148 para menos 25.552, uma redução de 56,1% ou 32.596. Atribuída aos sócios de menos 56.593 para menos 18.560, uma redução de 67,2% ou 38.000. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 7,68, com base na cotação R$ 7,67, uma queda de R$ 0,01, ou menos 0,1%. Um ano antes elas valiam R$ 9,70, com base na cotação R$ 7,67, uma queda de R$ 2,03, ou menos 20.9%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 12,20, fecharam o ano valendo R$ 7,95, uma queda de R$ 4,25, ou menos 34.8%. Então aqui, observamos que ela está com uma queda de 20.9% de um ano para cá. Observando estes números, a receita subiu 2%, o prejuízo bruto aqui melhorou 26,6% ou reduziu, porém está com prejuízo ainda. O resultado antes dos tributos reduziu aí o prejuízo 58,2%. E o lucro aqui do período caiu aí o prejuízo 56,1% e o prejuízo aqui atribuído aos sócios caiu 67,2%, porém ainda com prejuízo. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses R$ 0,21. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 7,67. PL últimos 12 meses, menos 35,94 em função dos prejuízos. PL ideal aí, abaixo de 10, porém positivo, né? Com a empresa dando bons resultados. PSR 2,04, está bem alto esse PSR aqui, com os prejuízos aí, está bem elevado isso aqui. PVP 0,86. A ação está com desconto com base no valor patrimonial para a ação. Estamos pagando R$ 7,67 por uma ação que vale R$ 8,93, de acordo com o valor patrimonial para a ação. Está com desconto de 14,1%. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 2,4% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido passou de R$ 780.734 para R$ 776.478. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$ 666.967. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, R$ 6.000. E a alavancagem aqui. Dívida líquida está com caixa de R$ 663.502. Está com dinheiro no caixa aí, hein? E um patrimônio líquido de R$ 776.478. Falta converter tudo isso aí em dinheiro, né? Em resultados. Vamos ver o gráfico aqui então. Vamos ver um pouquinho do histórico lá em 2021. 2021 nas máximas, né? R$ 128 ali, equivalente, né? Diga equivalente porque teve aí os grupamentos no meio do caminho, né? Então, a armadilha dos grupamentos de ações aí. Então, sempre muito cuidado, né? Sempre observar os indicadores aí. O negócio, né? Onde a empresa está inserida também. Para ver realmente se vale a pena, né? Porque antigamente aí, uns 10 anos atrás, tinha esses clubes aí de compras coletivas aqui, ó. O Grupo Online Nova York. Lá nos R$ 620, né? E hoje em dia, estão valendo aqui R$ 14, 12 dólares, né? Então, muita gente perdeu muito dinheiro aqui, né? Vamos ver aqui então. Para finalizar, não tem muito aí o que observar em questões de detalhes. Vamos ver aqui, ó. 2021 para 2022, a receita passou de R$ 263,486 para R$ 320,121. E o prejuízo aumentou de R$ 37,808 para R$ 56,593. E aqui já observamos. 2022 para 2023, um leve ganho de receita e o prejuízo reduziu, né? Então, tem um longo caminho pela frente aí, hein? Para ver se algum dia consegue aí recuperar, né? Se os acionistas aí conseguem recuperar. Chegar lá nos R$ 128,00 de novo, né? Com números saudáveis, né? Mas é um longo caminho pela frente, né? Observando aqui pelos resultados e pelos indicadores. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação a Melius. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.